Olá, meus amores! Tudo bem? Bem-vindos aqui! Hoje eu vou falar pra você que sofre de candidíase, de fungo, de micose, todas essas questões, pois é, está aí sendo pesquisada e vai sair em breve uma planta brasileira que vai ser a salvação, a última novidade pra tratar de fungo e candidíase. Não é sensacional? Olha só a novidade que eu vou contar aqui pra vocês, gente. É sensacional. Eu sei que você, muitos de vocês que sofrem de candidíase, de fungo, de micose, de todas essas questões fúngicas, super crescimento fúngico, todas essas questões sofrem muito. Por quê? Porque o fluconazol, essas pomadinhas, a nistatina e todas essas coisas não funcionam. Não, não funcionam. Porque você toma e o que acontece? Não resolve, ou às vezes resolve e o fungo fica mais resistente. E você tem que tomar uma dose cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior e não resolve o problema, porque o fungo vai ficando, a cândida vai ficando cada vez mais resistente. Não é verdade? Você sofre disso? Então fica aqui comigo que eu vou explicar tudo pra vocês como essa planta brasileira vai resolver essa questão. Será que você já sabe que planta é essa? Será que tem gente aqui que já conhece essa planta? Que já sabe que essa planta está sendo pesquisada? Será que você já sabe disso? Coloca aqui embaixo, nos comentários, se você sofre com alguma questão fúngica, super crescimento fúngico, candidias de repetição, micose, fungo na unha. E aí pode ser homem e mulher, viu gente? Não é só mulher que tem isso não, fica ligadinho. Bora lá entender isso, meu povo! Vamos lá? Então vamos lá! Três em cada quatro mulheres, três em cada quatro mulheres ao longo da vida vai sofrer de candidias. Gente, é muita coisa! E um em cada oito homens vai sofrer de candidias. Estão falando aí de candidias e nos órgãos genitais. Mas fungo na unha, gente, 30% da população sofre com isso. Fungo na unha, micose, fieira, sapinho na boca, tudo isso é o quê? Fungo! E tudo isso começa aonde, gente? Onde começa? Esses fungos estão aonde que vem te incomodando tanto? Gente, vocês não sabem que esses fungos ficam habitando lá dentro do seu intestino. Pois é, eles moram lá dentro do seu intestino. E nos órgãos genitais, quais são os principais sintomas? Aí, coceira, vermelhidão, ardência a urinar, dor na relação. Aí vocês vão me perguntar, por que que tanta gente sofre com isso? Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. O fungo e a candida, assim, os fungos, na verdade, eles são autóctones. Autóctones? O que é isso, Caio? Autóctones quer dizer que eles moram no nosso corpo. Todo mundo tem fungo, todo mundo tem candida, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Na pele, principalmente no intestino, na microbiota intestinal, todo mundo tem esses fungos lá dentro. Acontece que eles são ok, eles estão lá em pequena quantidade, faz parte do nosso microbiota intestinal, faz parte do nosso microbiota oral, enfim, faz parte. Só que quando eles crescem demais, aí o negócio fica feio. Aí eles fazem mal pro nosso sistema imunológico, pra os nossos órgãos. E é por isso que precisa se tratar, gente, não pode deixar. E onde fica a toca deles? Dentro do seu intestino, sim, dentro do seu intestino. Não adianta tratar localmente com pomadinha, com fluconazol, porque eles ficam mais resistentes e não vão embora. Então, eu ensino pra vocês no meu curso, Candidíase tem cura? Sim, sim, tem, tem cura. Então você dá uma olhada aqui embaixo nos comentários, que eu vou deixar pra vocês o link do curso, que trata isso de forma natural e holística, gente. Você vai se livrar de fungo, de candidíase, definitivamente. E homem e mulher tem, gente. Não é só mulher, tá bom? Então vamos lá. E aí eu vou falar pra vocês qual é essa planta. Você já adivinhou? Você já acertou qual que é essa planta? E ele é muito conhecido, outra dica, ela é muito conhecida no Nordeste, sim, ela é muito conhecida no Nordeste. E a casca e a folha dela são usadas pra tratar pra cicatrização. Pois é, além de antifúngicos, desses poderes antifúngicos, que estão sendo pesquisados e comprovados na Universidade de Alfenas e na Universidade Paulista, então tá sendo lá comprovados poderes antifúngicos dessa planta sensacional. Então vamos lá, qual que é? Você já sabe qual que é? Então vamos lá. Sansão do Campo. Quem falou Sansão do Campo acertou. Quem falou Sabiá acertou. Quem falou Unha de Gato acertou. São os três nomes conhecidos desta planta. E sabe qual é o nome realmente científico dessa planta? Vamos lá. Mimosa Sinopinifolia. Mimosa Sinopinifolia. Olha, esse é o nome científico da Unha de Gato, do Sansão do Campo. É isso aí, gente. Então, provavelmente, o Brasil vai sair na dianteira pra tratar essa praga que realmente incomoda muita gente, que a grande parte da população em algum momento da vida vai sofrer de questões fúngicas. Por quê? Porque o fungo já existe no nosso organismo. Então, quando você toma muito antibiótico, muito corticoide, passa muito nervoso, come muito errada, essa população de fungo e de candida acaba crescendo no seu organismo. Por isso que é importante você fazer um tratamento natural e holístico, se livrar desse excesso de fungos e candida no seu organismo, porque isso pode ter um desdobramento muito sério pra sua saúde, pra sua imunidade. Então, se você tem alguma dúvida e quiser resolver isso definitivamente, já cansou, já sofreu em médico aí, já tomou tudo quanto é remédio, aumentou a dose e não resolveu, dá uma olhada aqui nos comentários. Você vai achar o caminho da cura definitiva e natural. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.